Essa é a nossa C.A., preparem-se, garotas! Ali! Peguei movimentação! Atenção! Tem uma equipe inimiga te caçando! Boa essa! Atenção! Tem uma equipe inimiga te caçando! Atenção! 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 Alvo eliminado Veja um movimento Alvo eliminado Você está no GULAG agora Luta para ganhar a remobilização A luta começou Presta atenção Você vai estar lá daqui a pouco Enquanto espera Fique à vontade para xigar os babacas Se achar algo para jogar deles Vai com tudo também A luta começou Você é o próximo amigo Se prepara Vence essa luta e você volta para a linha de frente Mas se você perder Já era Sua vez, soldado Agora vai lá dar um jeito nessa merda Você levou um sacode ali A gente está me esperando e volta para a base Se a sua equipe tiver dinheiro Eles podem cobrar a sua liberdade E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Você levou? O que é isso? 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 Tudo bem? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Verifiquem armas e equipamentos. Os aviões estão se preparando para a mobilização. Soldado inimigo a caminho! Vamos lá. A brincadeira acabou. Você tá indo pro Warzone. Marque um ponto pra sua equipe. Lidere eles. Tem gás se aproximando rapidamente. É melhor seguir pra zona segura. Precisa disso. Tudo bem, pessoal. Vamos trabalhar. Lidere eles. Lidere eles. Achei uma SMT aqui. Encontrei equipamento tático aqui. Siga pro local marcado e assegure a área. Siga pro local marcado e assegure a área. Ali! Peguei movimentação! Inteligência assegurada. Bom trabalho! Bom trabalho! Siga pro local marcado e assegure a área. Ali! Peguei movimentação! Tem um vendedor aqui. Tem um vendedor aqui se tiverem dinheiro. Helicóptero! Helicóptero inimigo! Helicóptero inimigo! Ali! Peguei movimentação! Peguei movimentação! Peguei movimentação! Peguei movimentação! Peguei movimentação! Peguei movimentação! Peguei! Assembleia de armamento! Peguei movimentação! Peguei movimentação! Não dá pra ficar aqui. Vão pra zona segura. Seguindo por aqui. Siga pro local marcado e assegure a área. A caminho. Contato. Aviso. Ataque aéreo de precisão a caminho. Siga pro local marcado e assegure o local marcado e assegure o local marcado. Siga pro local marcado e assegure o local marcado e assegure o local marcado. Siga pro local marcado e assegure o local marcado e assegure o local marcado. Siga pro local marcado e assegure o local marcado e assegure o local marcado e assegure o local marcado. Siga pro local marcado e assegure o local marcado. Siga pro local marcado e assegure o local marcado e assegure o local marcado. Siga pro local marcado e assegure o local marcado. Siga pro local marcado e assegure o local marcado. Siga pro local marcado e assegure o local marcado. Não precisamos de você, fora! Caixa de armamento aliada a caminho! Já chegando! Nova zona segura localizada! Entra! Entra! Tô contigo, vamos nessa! O seu aliado entrou no Gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. O seu companheiro de equipe levou uma daquelas. Mandando pra casa. Tá chegando. O seu aliado entrou no Gulag. O seu aliado entrou no Gulag. F***! Super de f***! F***! Você tá indo, mano! Você tá f*** de f***! E chwer o chato! Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Contato, não, 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 não. Vou por aqui. 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 Estão atirando em mim! Estou atirando em mim. 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 Vou por aqui. Vou por aqui. Estou atirando em mim. Estou atirando em mim. Estou atirando em mim. Estou atirando em mim. Estão 10 Já chegando Marcando nova zona segura Alvo encontrado Vem cá chegando Alvo encontrado Alvo encontrado Fui atingida Asamu Super Atoque Não Chegou ao top 5 No trabalho Só 10 permaneceram Atenas Fracasso é o melhor professor O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente vai mobilizar em breve. A brincadeira acabou. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Marque um ponto para a sua equipe. Lidere eles. O carro está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Se inscreva no canal. Elimine todos os alvos da O. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Fuzil de assalto aqui. Objetivo atualizado. Assegurar a posição. Tem um vendedor aqui. Tem um vendedor aqui, se tiverem dinheiro. Eu que piloto. O círculo está se fechando. O círculo está se fechando. A gente está na zona segura. A gente está na zona segura. O círculo está se fechando. 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 E o círculo estão se fechando. O círculo está se fechando. E está se fechando. O círculo está se fechando. Soltando munição. Alguém precisando disso? Alguém precisando disso? Eu fico de medo. Alguém precisando disso aqui? Alguém precisando disso? Todos passageiros. Alguém precisando disso? Inteligência assegurada. Vou com o outro. Vou de passageiro. Vida por aqui. Caça de armamento alinhada a caminho. Inimitário. Caça aproximando. Vão para a zona segura. Caça de armamento alinhada. Vá ajuda. Alguém precisando disso aqui? Caça. Oi. Objetivo atualizado, assegurar a posição. Vou te passar cheio. Tá montando. Vou te passar, gente. Inteligência assegurada. Bom trabalho. Vou te passar, gente. Alguém precisando disso aqui? Alguém precisando disso aqui? Está chegando. Siga para o local marcado e assegure a área. Vou te passar, gente. Vou te dar uma. Vou te passar. Vou te passar. Ali, peguei... Ali, peguei movimentação Inteligência assegurada, bom trabalho Indo por aqui O inimigo acima Um pouco do que Meu, esse é meu Ação ativada Os custos das estações de compra foram ajustados Vá para a próxima área e assegure o perímetro Vou com você Vou te passar, gente Vida por aqui Vante inimigo acima Vante inimigo acima Vante inimigo acima Soldado inimigo a caminho Alvo avistado Ali, peguei movimentação Vante entrando na A.O. Vante entrando na A.O. Vante entrando na A.O. Indo por aqui Cá chegando Marcando nova zona segura Aviso Vante sem combustível RPB para reabastecer Aviso Vante sem combustível RPB para reabastecer Inteligência assegurada Bom trabalho Certo, avançando E aí VANTE 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 Bante inimigo acima! Acertaram! Toque! Bante aliado acima! Começando barredura de nadar! Bante inimigo acima! Beleza, a gente tá na zona segura. Hora de fazer barulho. Ataque de dispersão aliado iminente! Ali! Peguei movimentação! Bante inimigo acima! Você tá sendo vaciado por uma equipe inimiga. Olho aberto! Bante inimigo acima! Bante inimigo acima! Bante inimigo acima! Bante inimigo acima! Tadum! eBay acima! Vox de Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tem blindagem aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A mobilização final está se preparando. A sua janela está se fechando rápido. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O círculo está se fechando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nova zona segura. Bande inimigo acima. Vem cá chegando. Vem cá chegando. Vem cá chegando. Não dá pra ficar aqui. Vão pra zona seguida. Aviso. Vante sem combustível. RPB pra reabastecer. Vem cá chegando. Marcando nova zona segura. Vão derrubando. Cá chegando. Não dá pra ficar aqui. Vão pra zona segura. Tô contigo. Tô contigo. Já chegando. Ataque aéreo de precisão a caminho. A gente tem um ataque aproximante. Vem cá chegando. Vem cá. 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 Tchau. 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 Inimigo chegando na A.O. Soldado inimigo a caminho. Chega de treinamento. Agora é a hora da verdade. Chega de treinamento. Agora é a hora da verdade. Tchau. Federal Royal. Muito bem, soldado. Marque um ponto para sua equipe. Tem cá se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Achei uma grana aqui. Cancela isso. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Seu aliado está remobilizando. Aguardando. Falvo avistado. Tchau. 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 Tem um fuzil de assalto. Limparam a área. Fiquem de olho. Tchau. 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 Veículo inimigo. Tchau. Tchau. Tchau, vamos lá. iesz uma SMS aqui. Está se aproximando. Vamos para a zona segura. Vamos lá. Vamos para a zona de segurança. Bora! Vamos lá. Vamos lá. Vante inimigo acima. Vamos lá. 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 ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pronto, chega de brincadeira. Agora vamos fazer isso de verdade. Muito bem, soldado. Marque um ponto para a sua equipe. O carro está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alvo de ação. Hora de trabalhar. Você vai ficar bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alvo da caçada identificado. Enterra ele. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Tchau, tchau. Suprimentos localizados. Tchau, tchau. 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 NOSSO OBJETIVO LOCALIZADO CONTRATO CONCLUÍDO CAIXER DE SUPREMENTO ENCONTRADAS SE VOCÊ TIVER FORA DA ZONA SEGURA, É HORA DE SE MEXER SUPREMENTO ITEM DIFICADO, MARCANDO LOCAL AGORA NOSSO OBJETIVO LOCALIZADO OBJETIVOS ATUALIZADOS VÁ ATÉ A PRÓXIMA LOCALIZAÇÃO ALGUÉM PRECISANDO DISSO AQUI? NOSSO OBJETIVO NOSSO OBJETIVO NOSSO OBJETIVO NOSSO OBJETIVO O NOSSO OBJETIVO O seu companheiro de equipe está acabado. Voltando para a base. A vitória está nas suas mãos. Termina a missão. O seu companheiro de equipe está acabando. O seu companheiro de equipe está acabando. Tem blindagem aqui. Ali! Peguei movimentação! O seu companheiro de equipe está acabando. Esse é o Gulag. Sobreviva e você vai poder remobilizar. Tem uma luta e tanto aqui. Você é o próximo amigo. Se prepara. Vence aqui e você volta para a linha de frente. Você perde e sua luta acabou. Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Me compre... Preparado para a remobilização. Alguém precisando disso? Vamos. Vamos. Já se movilco. Suprimentos localizados. Assegurar a posição. Vamos. 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 Vamos lá. Ali! Peguei movimentação! Objetivos atualizados. Vá até a próxima localização. Contrato concluído. Caixas de suprimentos encontradas. Alvo da caçada é identificado. Enterra ele. Gás se aproximando. Realocando a zona segura. Alvo da caçada é derrubado. Muito bem. Ali! Alvo da caçada é em atividade. Acaba com isso. Tem um vendedor aqui, se tiverem dinheiro. Seguindo por aqui. O círculo está se fechando. Caixas de armamento indo até você. Contato inimigo! Certo. Avançando. Você está sendo rastreado por uma equipe inimiga. Olho aberto! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. 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 Eles colocaram armadilhas. Cuidado. Vante inimigo acima. O círculo está se fechando. Estamos no círculo. Se prepare, pessoal. Soldado inimigo a caminho. Alvo da caçada é identificado. Enterra ele. Ali. Ali. Ai, Ace. Vamos. Beleza. Segura aí. Tá se aproximando. Realocando a zona segura. Caixa de armamento aliada a caminho. Tchau. 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 Cá se aproximando. Vão para a zona segura. 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 Inimigos na área. Vão para a zona segura. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Hora de trabalhar. Tchau. 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 O seu companheiro de equipe está acabado Voltando para a base Agora é com você Foco na vitória Tem uma luta começando Você é o próximo amigo Se prepara Pense aqui e você volta para a linha de frente Você perde e sua luta acabou Hora de ganhar a sua liberdade, soldado Você mostrou como se faz Preparado para a remobilização O seu companheiro O seu companheiro O seu companheiro de equipe está chegando O seu companheiro de equipe está chegando O seu companheiro de equipe está chegando O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Hostil chegando na área. Prepare-se. A gente vai mobilizar daqui a pouco. O que é isso? O aquecimento acabou. Hora de começar isso. O que é isso? Federal Royal, mata um ponto para sua equipe, soldado. Evitem o gás. Vão para a zona segura. Federal Royal, mata um ponto para sua equipe. O objetivo principal é matar todo mundo. Objetivo atualizado. Assegurar a posição. Alvo encontrado. Me atingida! Seu companheiro de equipe foi enviado para o Gulag. Eles vão lutar por uma chance de remobilização. Bem-vindo ao Gulag. Se sobreviver, você ganha sua liberdade. A luta está começando. Você é o próximo amigo. Se prepara. Vence aqui e você volta para a linha de frente. Você perde e sua luta acabou. Sua vez, soldado. Agora vai lá, dá um jeito nessa merda. Tá de uma cara nada boa. Você tá voltando para baixo. A sua equipe pode te cobrar de volta, se tiverem dinheiro. A sua equipe pode te cobrar de volta, se tiverem dinheiro. A sua equipe pode te cobrar de volta. Não. Vamos lá. Vamos lá. É louco, quando é que lá estamos? Ah, é tão lindo, vamos para cima dele, o Branca vai se foder, pronto, tá bom. Fizeram um revive na tua loja do lado esquerdo, lá em cima, aí está, caralho, cheio de a forma. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. O aquecimento acabou. Hora de começar isso. Tchau, tchau. Alvos em ação. Hora de trabalhar. Objetivo atualizado. Assegurar a posição. Alvos em ação. Tchau. 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 Não dá pra ficar aqui. Vão pra zona segura. Soltando munição. Alguém precisando disso? Inteligência assegurada. Bom trabalho. Bom trabalho. Algo da caçada em atividade. Acaba com isso. Mítio lançado! Vou por aqui. Mítio lançado! Vante inimigo acima! Mítio lançado! 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 Oh f*** off, ai Alguém precisando de toque? Perdeu Vai, f*** 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 Suprimentos identificados, marcando o local agora Objetivos atualizados, vá até a próxima localização Não precisas, caralho F*** Alguém precisando disso? É, tá no carro F*** Objetivos atualizados, vá até a próxima localização Plante inimigo acima Plante inimigo acima Olha aqui Seguindo por aqui Seguindo por aqui Alvo encontrado Alvo encontrado Volta Oito F*** Ótiii P**** F*** P**** 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 P*** P**** Ele tem self-revive Ele tem self-revive Zé Vem um atrás de ti Não, caiu-lhe um agora Não vai ser Ah pá, foda-se Tá logo Eduardo O bote não entra, meu caralho Posso operá-se Olha, deixa eu fazer Agora eu tô me com cuidado Um bom tipo de fogo Um bom tipo de fogo A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vant entrando na A.O. A gente devia ir para a zona segura. Vant sem combustível. RPB para reabastecer. Vantando explosivos. Vantando explosivos. Vantando explosivos. Ataque de licença é um aliado. 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 Ataque de licença. Ataque de licença é um aliado. 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 Marquei um equipamento. O seu companheiro de equipe está acabado. Voltando para baixo. Agora é com você. Volto na vitória. Calma, calma. Boa luta. Hora de voltar para a base para a instrução. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. 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 Calma, calma. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Pronto, chega de brincadeira. Agora vamos fazer isso de verdade. Battle Royale, marca um ponto para a sua equipe, soldado. Tem gás se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. Battle Royale, marca um ponto para a sua equipe, soldado. Battle Royale, marca um ponto para a sua equipe. Battle Royale, marca um ponto para a sua equipe, soldado. Você tem permissão para atacar todos os alvos? O objetivo atualizado, assegurar a posição. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau, chegando. Tchau. Tchau. Dinheiro no chão. Tchau. Tchau. Alguém precisando disso aqui? Tchau. 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 Está se aproximando. Vamos para a zona segura. Eu que dirijo. Deixe o volante comigo. Vou de carona. Vou com você. Eu dirijo. Botei um equipamento. Botei inimigo acima. Botei inimigo acima. Botei inimigo acima. Agora eu venho. Peguei um alto. Você está no Gulag agora. Luta para ganhar a remobilização. A luta está pronta. Você sempre pode sacanhar os desgraçados enquanto espera. Dá uma chegada deles ou acerte a testa deles com uma pedra bem chocada. Tem uma luta começando. Se prepara, você é o próximo. Vem aqui e você volta para a linha de frente. Você perde e sua luta acabou. Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Usando distração. Jogando Molotov! Marquei um equipamento. Aliado, remobilizando para A.O. Aliado, remobilizando para A.O. A.O. Lutas disparas. O que é isso? 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 O que é? Tudo bem? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?